Olá pessoal, meu nome é Débora Leone, eu sou terapeuta holístico homeopata, estou aqui hoje para falar de mais um remédio da homeopatia. Eu vou falar do tuberculino, que é um nozódio. Ele é feito a partir do catarro de um indivíduo infectado pela tuberculose. Quando eu falo isso, as pessoas ficam com nojo, mas na verdade não tem necessidade de ficar com nojo. Por quê? Porque a medicação homeopatia é dinamizada várias e várias vezes até só existir a energia do medicamento. Por quê? Porque ela funciona pela lei da semelhança. Então, um indivíduo que está com tuberculose, nada melhor do que você usar um remédio feito daquele vírus e bactérias para poder trazer a harmonização. Então, o que acontece? A ação desse medicamento vai ser no pulmão, na laringe, na cabeça, no sistema linfático. O que a tuberculose faz? Ela atua no organismo fazendo o quê? Ela cria muitos sintomas. Náusea, dor, febre, dificuldade respiratória. Então, esse remédio vai cair bem para doenças assim, com esses sintomas. As gripes, resfriado, pessoas todas encartarradas. Ela vai cair bem nas afecções das vias respiratórias e problemas pulmonares. Né? E, então, asma, bronquite, pneumonia, laringite, faringite, sinusite, né? Mas ela também cai bem em esquizofrenia, furúnculo, problemas de pele, infecções de pele que tem proído. Ela cai bem. O indivíduo tuberculínico é aquela pessoa que tem tristeza pela falta de afeto. Ela tem muita necessidade de afeto. Então, são pessoas doces, carinhosas, amigas, românticas. É aquela pessoa que fica triste, que tem muita fraqueza. Ela tem sensibilidade ao frio, então ela está sempre gripada. É uma pessoa inconstante que muda os móveis sempre de lugar. Se elas estiverem desarmonizadas, nada vai satisfazer elas. Elas vão ficar irritadas. Ela vai ter uma autodestrutividade. Então, aquela pessoa que está sempre se machucando, ela tira a casquinha da ferida, ou ela se coça até arrancar a pele, ou ela vai arrancar o cabelo, dá soco em si. Ela vai se machucar de alguma forma, né? Pela desarmonização. E esse remédio, o que ele vai fazer? Ele vai trazer uma harmonia para que a pessoa evite de fazer essas coisas. A mesma coisa é a criança. A criança também, ela tem um aspecto doentio, frágil. Ela sofre da síndrome da desmineralização. Come muito, nem engorda, né? Então, desarmonizada, ela vai ter um mau humor, ela vai ser irritada, né? Ela vai estar sempre mudando de brincadeira, porque ela é inconstante. Bom, então fica a dica de hoje. Gostando do vídeo, dê o seu like. Se inscreva no canal, né? Até o próximo vídeo. Tchau. Obrigado.